É isso aí, eu vou me manifestar novamente aqui, deixando os parabéns aí pro Edilson, um grande abraço, muita saúde, muita paz, e também solicitar a galera lá, vai lá no Instagram do Edilson, fala, eu vi lá que é seu aniversário hoje, Edilson, vai lá e se manifesta lá, manda os parabéns pra ele lá, ele vai gostar, nosso companheiro aqui de jornalismo aqui, de canal, né, também aqui com a gente, o Edilson Silva. Então, um grande abraço aí, Edilson. O Ronaldo, também, porque eu sei que você vai me isolar, também quero mandar um abraço lá pro meu sobrinho, que tá se formando hoje. Sobrinho? Um abraço aí pro Gabriel. Grande Gabriel. É isso aí, e a galera participando aqui, já chegando aqui, o Luciano Dias, a Denise Pimentel já tá aqui com a gente também, o Francisco Azereda, a galera já vem se manifestando aqui, chegando aqui, a Débora Lana, o Michel Gomes, Francisco Azereda, já falei, então, pessoal que vem chegando aqui, já vai compartilhando pra geral, vai chamando que a gente tá aquecendo aqui pro Giro Pro Rio, tá batendo esse papo aqui, e vai bater esse papo com você de casa. Maria Conceição também chegou aqui, ó. Olá, Ronaldo, Alex, saudade de vocês. Obrigado, Maria. Estamos juntos. Grande abraço aí pra todos de casa, ok? Então, vamos entrar aqui já no ritmo do futebol carioca, vamos falar sobre o jogo de hoje do Flamengo, Ronaldo, jogo duro, jogo importante pro Flamengo, principalmente pra essa trajetória aí em 2022, pra essa temporada, né? Então, mas o Flamengo precisa acertar alguns ponteiros aí pra esse jogo de hoje, né, Ronaldo? Olha bem, é outra competição. O Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro domingo passado, no Mineirão por dois a zero, mas era campeonato brasileiro. Agora o jogo é válido pela Copa do Brasil, oitavas de final, sendo que são dois jogos, um em Minas, outro no Rio. Pela escalação que foi divulgada do time do Flamengo, o Dorival vai jogar fechado. Ou seja, quer pelo menos conseguir o empate pra decidir no Rio. É claro que ele vai entrar pra ganhar. Mas pela escalação que ele divulgou pra imprensa, eu discordo. Eu discordo porque vai tomar sufoco do Atlético Mineiro. Porque ele vem com a defesa com uma modificação com relação ao jogo passado. O Ayrton Lucas, que vem jogando bem, não vai jogar, vai ficar no banco de reserva porque ele optou pela volta do Felipe Luiz. Mas, não sei, dizem que o Felipe Luiz marca melhor do que o Ayrton. E o Ayrton apoia muito, mas o Felipe Luiz também gosta de apoiar, mas a idade não ajuda aí muito. Ele congestiona o meio campo com três pegadores, o Ilharão, o João Gomes e o Andréas. O Andréas também pega, mas ele sabe ir para o ataque também. Completando esse meio campo, o Everton Ribeiro. E na frente, Arrascaeta e Gabigol. Tá na cara que ele vai jogar no 4-5-1. Só o Gabigol. Então, o Atlético vai ter condições de sufocar o Flamengo. Não conta com o Jair, mas joga o Rubens, que é bom jogador também. Mas, de qualquer maneira, nós vamos torcer para que o Flamengo obtenha sucesso. Pela escalação, eu volto a repetir, Alex, eu posso estar até equivocado. Pela escalação, ele vai congestionar o meio campo. Não deixar espaço ao meio campo do Atlético para enfiar as bolas para o Hulk, que é o goleador principal. Mas, aí eu deixo aquela pergunta, eu como analista, como comentarista, eu digo o seguinte. Mas, Leandro, a retranca é desarmada quando toma um gol. Vamos admitir que o Flamengo toma um gol. Como é que ele vai sair para o ataque aí com um homem só na frente? Que é o Gabigol. O Arrascaeta não está numa fase boa, tomara que ele volte a jogar, que ele não desaprendeu. Mas o Arão, João Gomes, o André, a chuta forte e tal, aquela Everton Ribeiro. Mas, volto a dizer, cuidado porque o Atlético tanto joga ofensivamente em casa como fora. O Atlético também ataca quando joga fora. E eu não concordo muito com essa escalação, mas vou torcer para dar certo, meu cara Alex. Ronaldo, o Flamengo que vem sendo criticado pela falta de efetividade no ataque, a falta de gols, o Gabigol que também vem sendo criticado por alguns, enfim, outros ele vem sendo tendo uma proteção, mas de fato ele não está rendendo aquilo que a torcida espera. O ataque contra o Flamengo como um todo. Então, com essa formação mais defensiva, o Flamengo tende a perder ainda mais, né Ronaldo? É porque você tem, tem homens de criação no meio, Arrascaeta, Everton Ribeiro, jogadores que podem enfiar uma bola para o Gabigol, mas só que o Gabigol vai ficar isolado. A tendência, volto a dizer, a tendência é ele ficar isolado para encarar a defesa do Atlético Mineiro. Como ele também não tem essa habilidade toda, o Gabigol, ele pode se complicar, ele pode participar pouco do jogo, que agora ele está querendo voltar. Ainda tem ele que gosta de estar agora, tem uma determinação para voltar também. Então, não vai ter quem não ataque. Ele vai voltar, vai meter a bola para quem? Para você, para mim, não vai. Entendeu? Então, eu acho que essa escalação do Flamengo, eu acho que o Flamengo tinha que adotar um esquema que ele vinha jogando normalmente com esse time aí. Entendeu? Agora, mudar esquema para fechado não é a característica do Flamengo. Não é mesmo a característica do Flamengo extra. Agora, volto a dizer, vou torcer para vencer, mas estou preocupado. Isso é a galera que está se manifestando aqui. Ele vai sair jogando assim, mas se não der certo, ele tem como mudar. Ronaldo, se não der certo, tomar um gol, aí a coisa, o caldo pode entornar, né? Como você diria aí, né? Pode. Pode. Entornar o caldo, pode. Mas aí ele muda como? Ele vai tirar um João Gomes e colocar um atacante? Pode. Vai botar o Vitinho, que não deve ficar mais no Flamengo. Vai botar o Marinho, que até agora não disse ao que veio. Está doido para ir embora também. O Flamengo está doido para ir para ele também. Mas, aí ele pode até botar o Pedro. Conjunto com o Gabigol, pode. Mas, futebol é... Futebol, Alex, você sempre disse, é uma caixinha de surpresa. Então, você vê que... Às vezes acontecem certos resultados que te surpreendem. A vitória do Botafogo com dez homens, desde o início do jogo, vou botar desde o início, em cima do Internacional, foi uma vitória histórica. Uma vitória histórica. Perdia por dois a zero. O Havaí veio aqui, ganhou do Botafogo, ganhou outro jogo em casa, veio jogar com o Fluminense, tomou um vareio de bola nos trinta minutos iniciais. Aí o Fluminense chegou no segundo tempo, meteu dois a zero e administrou. Aí você pega a Série B, ontem a Chapecoense. Em casa, perdeu para o CRB. E olha o pulo que deu o CRB na Série B. O CRB pulou para a sétima colocação do campeonato, exatamente com dezoito pontos na competição. Então, está um pé de ganha danado. Está tudo embolado a A e a B. Fala, Alex. O Alexandre está falando o seguinte, o Alexandre Costa está falando, deve adiantar o Arrascaeta para o ataque com o André e o Everton armando o Ronaldo. Diz aqui a opinião do Alexandre Costa. Pode ser, adiantar o Arrascaeta. Pode ser. Mas é aquele negócio, ele vai ter marcação forte, porque vai sobrar zagueiro no Atlético Mineiro. Então, o Arrascaeta não vai ter a liberdade para ficar driblando, tocando, não vai ter. Entendeu? Porque o João Gomes é um jogador que chega, marca muito, muito. O Arão também marca, o Arão gosta de ir também. E o André chega também, bate forte no gol. Agora, vamos ver como é que vai armar isso aí. A gente colocou... Você acredita que adiantando o Arrascaeta dessa forma que o nosso internauta aqui está falando, facilita a marcação em cima do jogador? O Alex, do outro lado não tem gênero. Todo mundo sabe como joga o Arrascaeta, é um jogador talentosíssimo, habilidosíssimo. Que dribla com facilidade, é claro que ele vai ser vigiado. Pode ser vigiado pelo Alain, pode ser vigiado pelo Rubens, que entra no time no lugar do Jair. Pode ser, vai ser vigiado. Entendeu? Agora, o problema é o que você está falando do ataque. Agora, a defesa vai ter que suportar o ataque do Galo. Também tem isso. Mineirão lotado, de novo. Torcida empolgada pelos dois a zero. O Hulk numa fase excelente, dando tudo certo. Então, temos que esperar. Não adianta eu ficar aqui dando uma de mão em dinar, como diz o Edilson, mas... Eu acho que o Flamengo vai se retrair um pouco. E isso fará com que o Atlético vá com tudo. Agora, para se retrair, tem que ter homens rápidos na frente para puxar um contra-ataque, como tem o Botafogo. Entendeu? Você se retrai e sai em velocidade. Agora, o Arrascaeta não tem essa velocidade toda. O Gabigol também. Se meter uma bola entre ele e o zagueiro, tiver mais para ele, claro que ele vai chegar primeiro. Então, vamos ter um bom árbitro que não vai... Que é o Paulo César Oliveira. É o Lúcio Flávio de Oliveira, irmão do Paulo César. Que é um bom árbitro da FIFA, da Federação Paulista de Futebol. Bom árbitro. Entendeu? Então, o Atlético Mineiro, aquilo que nós já falamos, só vem com uma alteração com relação ao jogo passado. Não joga o Jair, vai jogar o Rubens no meio campo. E joga um que eu não gosto muito, mas... Não joga o Rubens, joga o Otávio. O Otávio é que vai jogar no meio campo. Então, você tem o Vargas. O Vargas também não joga nada. O Hulk e o Keno. Então, vamos esperar, Alex. É briga de, como diria o Washington Rodrigues, briga de cachorro grande. Essa não é minha, não. Essa é do Washington. Mas eu dou destaque pra quem cria isso. Já vou pedir o placar também da galera de casa. Claudinho Crochê tá falando aqui. Isso. Claudinho, a gente tá aqui dando boa tarde. Claudinho Crochê tá falando o seguinte. O Flamengo precisa jogar conforme a competição. Vê se traz empate e depois decide no Maracanã. Você acha que é a melhor estratégia, Ronaldo? Buscar o empate e decidir no Maracanã? Se empatar e leva o jogo pro Maracanã, ele já começa classificado, né? Entendeu? Já começa classificado não, porque outro empate dá pênalti. Mas perdeu. Vai ter que reverter no Maracanã. Aí o Atlético joga pelo empate. Ganhou o Flamengo! Aí sim ele joga pelo empate no Maracanã. Mas não podemos esquecer que um time que tem Mariano, Natan Silva, que tem Guilherme Arana, que tem Nátio Fernandes, tem Huck, tem Keno, é um time rodado. É um time que não se impressiona com casa cheia. Porque eles estão habituados a jogar com casa cheia. Então, torcer pra logo mais, o jogo é 21 e 30. Vamos ver como é que vai se portar o Flamengo nesse jogo contra o Atlético Mineiro, que é outra competição, hein? É outra competição. Esquece o jogo do Campeonato Brasileiro. Porque se você perder, você ainda tem chance no segundo jogo e o Flamengo joga em casa. É isso aí. E a gente tá ligado aqui, vai tá ligado no Giro pelo Rio, trazendo tudo aqui pra você amanhã às 12 e 30. Então, fica ligado aqui, amanhã a gente tá aqui de volta com você. E hoje a gente vai seguir aqui no nosso Giro. Lembrando que é um programa aqui, desejando mais uma vez parabéns pro Edilson. Um programa em homenagem ao Edilson Silva, que é o capitão aqui do programa, o cara que comanda tudo aqui por trás das câmeras. Ok? E você também que tá com a gente aqui, vai lá no Instagram do Edilson, vai lá. Parabéns, Edilson, parabéns. Fiquei sabendo que é seu aniversário. Então, já enche lá ele de parabéns lá no Instagram. E já vai seguindo também, compartilhando todas as redes sociais aqui do Giro pelo Rio. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho aqui, ó. Perdão, ativa o sininho, não dá aquele like aqui, ó. Aquele joinha aqui embaixo. Ativa o sininho e acabou. Acabou essa história de ativar o sininho. Então, o YouTube mudou isso. Enquanto isso, você se inscreve e dá aquele like aqui pra gente. Tá bom, Ronaldo? Ronaldo, possível saída do Arão. Parece que já tá tudo encaminhado, né? O Arão já tá próximo aí de deixar o Flamengo. O Jorge Jesus ganhou a primeira batalha aí, naquilo que ele já vinha desejando no Benfica. E agora ele começa a fazer do Fenerbahçe. Saída do Arão e, possivelmente, uma saída aí do Gabigol, não, para o Jorge Jesus, mas para outro clube e o Flamengo começa a ficar degolado aí de alguns jogadores e começa a perder algumas peças para a sequência da temporada, né? É a ordem natural das coisas. O Flamengo realmente precisa dessa renovação. Com a saída do Gabigol, com a possível saída do Gabigol, quem é que assume ali a titularidade? É o Pedro, efetivamente? Não, o Flamengo vai buscar alguém no mercado para suprir essa falta aí da saída do Gabigol. Como é que você vê isso tudo, Ronaldo? O Arão, eu acho ele um jogador muito regular. É porque ele falhou em dois jogos aí, caíram na pele dele. Esquecem o que ele já fez, o que ele vinha fazendo. Ele é um jogador que tem uma regularidade fantástica, ele não erra passe. Enquanto ele errou, foi fundamental, entendeu? Falhou num posicionamento, andou fazendo gols importantes aí para o Flamengo. Teve aí, em duas rodadas, ele fez três gols. Mas esquecem isso aí, tudo o torcedor esquece, a comissão esquece e botou ele no banco de reservas. Então, ele vai voltar hoje porque ele defende bem. Vai sofrer uma pressão grande, aquela coisa toda. E você vê que o time do Flamengo vai jogar fechado, porque é aquilo que nós falamos aqui. Ele escalou o Arão no lugar de quem? Do Vitinho. E o Vitinho é atacante, o Arão já é um volante. Então, eu volto a dizer, ele vai congestionar o meio campo. Vai ser um jogo ali de meio campo mesmo, de muitas faltas. Você vai ver, vai ser um jogo assim. Ele quer congestionar o meio campo, porque se empatar, ele decide no Maracanã. Eu tenho uma volta a dizer, o Galo é um time, o Atlético Mineiro é um time rodado, campeão brasileiro, campeão aí de muita coisa aí que ele já ganhou. Então, é, nós temos que respeitar. Não é dizer, vou empatá-la que eu ganho no Maracanã. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Então, o Flamengo aí com... Gabigol, eu acho difícil ele sair. Ele ganha mais de um milhão. Ele, pra sair, ele vai ter que... Ele vai largar o Rio de Janeiro, a modomia que ele tem, essa coisa toda, pra ganhar a mesma coisa, pra ir pra Europa? Não vai. E acha que vão pagar ele quanto lá fora? Uma fábula, como ganha Neymar, essas coisas? Não, não. Então, o Gabigol, ele... Eu acho difícil ele sair. Eu acho difícil. Mas, de qualquer maneira, o Arão deve sair, porque o Jorge Jesus já disse que quer o jogador lá, no Fenerbah. E o Flamengo, o outro, pagou, inclusive, eu tô vendo aqui, pagou sete milhões e meio ao Paulo Sousa. Sete milhões e meio ao Paulo Sousa. Tem que prender quem contratou Sousa ali. Eu fico revoltado com isso. É um absurdo. Rapaz, como é que você... Um treinador que não tinha bagagem nenhuma, nenhuma, o Flamengo manda ele embora, ainda vai pagar sete milhões, como pagou sete milhões e meio. Isso é um dos maiores absurdos que acontecem no futebol, mas... Isso de cinco milhões pra ele, o restante pra comissão, é um absurdo, mas tudo bem. Isso, de fato, é um absurdo. Só pra eu poder manter aqui o papo aqui, e desculpa até te interromper em relação a isso, mas vamos supor, você disse que não acredita na saída do Gabigol, mas o Gabigol saindo do Flamengo, o Pedro não chegando a ser titular, se mantendo na reserva, o Flamengo indo ao mercado e buscando um novo jogador. Isso pode, de fato, já romper esses laços do Pedro com o Flamengo? O Pedro pode se sentir desvalorizado em relação ao elenco? Olha, saiu o Gabigol, o Pedro é o reserva imediato. Vai botar o Pedro pra jogar. Entendeu? E no mercado, buscar o centroavante, não é barato. Barato, às vezes, é um lateral, às vezes é um volão, um volantão, agora um centroavante, o goleador, é caro. É caro. Então, ele já tem o Pedro. Vamos ver se puxa alguém da base, alguma coisa, mas o Pedro tá ali. Saiu o Gabigol, vai entrar o Pedro, como normalmente acontece. E o Pedro dá conta do recado, porque das vezes que ele entrou, ele fez gol. Teve um período aí que o Gabigol ficou no departamento médico, e o Pedro era todo jogo, ele fazia gol. Agora, entrando, faltando 15 minutos, 10 minutos, pô, aí o cara já entra desmotivado, não quer nem saber. Entendeu? Agora, pra jogar 10 minutos, não adianta. Não adianta mesmo. Tá bom, a Cláudia Santos tá falando aqui também, já vai trazer aqui, mas tem um internauta aqui, que é o Alexandre Costa de Solto, tá discordando aqui do Ronaldo, tá falando aqui, meu Deus, Ronaldo, falar que o Arão defende bem, o cara não marca ninguém, e anda em campo, erra passe de um metro. Aí o Alexandre Costa tá aqui, se manifestando aqui, falando não, concordando aí com a sua defesa aí, é o Arão, né, Ronaldo? Meu caro Alexandre, um forte abraço, obrigado aí pela sua audiência. Porra, se você disser que o Arão não marca, o Arão é rapaz, você tá, você não tá, você deve estar dormindo na hora do jogo do Flamengo. O Arão mantém, agora ele tá numa fase ruim, mas você pega quatro, cinco jogos pra trás, ele mantinha uma regularidade, ele é titular há quanto tempo nesse time do Flamengo? Há quanto tempo ele é titular? Há quanto tempo que ele mantém essa regularidade? Você disser que ele erra a passe de um metro, aí você tá de sacanagem. Ele não erra a passe de um metro. Entendeu? Ele pode, você, eu concordo com você, se você disser, tá numa fase ruim, está, mas desaprender a jogar, ele não desaprendeu não. E olha, não sou advogado dele não, e nem procurador dele, nem tem intimidade com o Arão. Levanta algum aí, Ronaldo, pra defender? Ah, porra, não sou advogado, porra, como é que eu vou defender ele?